Como vocês estão? Vamos falar sobre lugares extremos hoje. Vamos começar na unidade 4. O nome da unidade 4 é qual é o lugar mais frio da Terra? Então, é um lugar extremo. O lugar mais frio da Terra é um lugar extremo, extremo. Em esta unidade 4, vamos estudar os adjetivos superlativos, ok? O superlativo 4, certo? Coldest é um superlativo. Superlativo é quando eu comparo mais de duas coisas, ok? Então, coldest significa o mais frio, ok? Então, nós temos aqui algumas perguntas sobre esses lugares extremos e nós temos duas possibilidades. E você vai responder e depois a gente vai ouvir para checar. Então, eu gostaria que você primeiro respondesse, depois você ouvisse somente para checar, ok? Então, na sua opinião, in your opinion, what do you think is the hottest desert on Earth? Qual é o deserto mais quente? The Atacama ou the Sahara? What's the longest river in the world? O mais longo rio? The Amazon or the Nile? What's the highest mountain in the world? The mountain Kilimanjaro or the Mount Everest? What's the largest rock on Earth? Ok, to check these extreme places, I'm going to pass you here a listening and we have two possible answers here, right? The first is, what's the hottest desert on Earth? You are going to listen and circle, ok? What are the extreme places? Então, nós temos aqui algumas perguntas com vários lugares extremos. Eu gostaria que vocês primeiro circulassem a alternativa que vocês acreditam que seja o lugar extremo, certo? E depois eu vou passar o listening e aí sim vocês checam, certo? Na primeira pergunta, what's the hottest desert on Earth? Na opinião de vocês, qual é o deserto mais quente? That's number one. Number two, the longest river. Qual é o rio mais longo? Number three, the highest mountain. A montanha mais alta. The largest rock. Qual é a pedra, a maior pedra na Terra? The coldest place is the tile of our unit. O título da nossa unidade. Qual é o lugar mais frio? The tallest tree. A árvore mais alta do mundo. The smallest country. Qual é o menor país? Ok? Então, chequem aí as perguntas, circulam. Qual você acha, qual dos dois vocês, das duas alternativas dadas em cada pergunta, aí no caso, vocês acreditam que seja a correta. Eu vou passar o listening e vamos ver se vocês acertaram. Ok, let's check it out. Unit four, what's the coldest place on Earth? Track 1-25. One, the hottest desert on Earth is the Atacama Desert. Two, the Nile is the longest river in the world. Three, Mount Everest is the world's highest mountain. Four, Uluru, also called Air's Rock, is the largest rock on Earth. Five, Antarctica is the coldest place on Earth. Six, the tallest tree in the world is in the United States. Seven, the smallest country in the world is Vatican City. Ok, the first. What's the hottest desert on Earth? Se vocês quiserem voltar o áudio, ok? Volta o áudio pra checar. Agora eu vou passar aqui pra vocês as respostas. Vamos ver se vocês conseguiram marcar certinho. Se ficou com dúvida em algum, volta, ok? The hottest desert on Earth is the Atacama Desert. What's the longest river in the world? Is the Nile. The highest mountain in the world is the Mount Everest. The largest rock on Earth is the Uluru Rock. Where's the coldest place? Is Antarctica. Where's the tallest tree? I said before, what's the tallest tree? I'm sorry about that, but it's where is the tallest tree? It's in, it's in, it's in, it's in, let me, it's the United States. I cheated a little. What's the smallest country in the world? Vatican City. Let's check the answers. Okay, these are the extreme places. Esses são os extremos que a gente tem aqui in this unit. Okay, e esses extremos? Okay, the second list and I'll pass. Esses extremos, the Atacama Desert, okay? The Atacama Desert is in Chile, in Peru. Okay, and in what continent is it located? Now, this listen, you have to number, okay? In what part of the world any of these extreme places is located? Vocês vão colocar, vocês vão numerar aqui pra mim. Okay, you are going to put from one to seven. One to seven. So, the Atacama Desert is in North America, South America, Africa, Europe, Asia, Australia or Antarctica. So, you listen and write the number. Vocês vão ouvir e colocar o número no lugar correto, okay? Unit four, track one dash twenty-six. One. The hottest desert on Earth is the Atacama Desert. It's in South America. Two. The Nile, the longest river in the world, is in Africa. Three. Mount Everest is the world's highest mountain. It's in Asia. Four. Uluru, also called Ayer's Rock, is the largest rock on Earth. It's in Australia. Five. Antarctica is the coldest place on Earth. Six. The tallest tree in the world is the tallest tree in the world is in the United States. That's in North America. Seven. Vatican City, the smallest country in the world, is in Europe. Okay, so, number one, the Atacama is in South America. Number two, the Nile is in Africa. Number three, the Mount Everest is in Asia. Number four, the Uluru is in Australia. Number five, number five, Antarctica, here, of course. Number six, number six, North America. And number seven, Europe. Okay. Turn the page, please. Turn to page 38. And let's start with the conversation. We have here a conversation between Maya and Nadine. Some questions for you. Where are they? Are Nadine and Maya at school? What is Nadine doing? Is Maya talking on the phone? Okay. In the number one, Let's watch a movie after school. Vamos assistir um filme depois da escola. I can't. I've got a geography test. Não posso, eu tenho um teste de geografia. It's the most difficult class. É a aula mais difícil. I have here some words that I can replace. Algumas palavrinhas que eu posso estar substituindo. Geografia, science for science. Science and social studies. Ciências, estudo social. Most difficult for hardest and worst. Mais difícil por hardest. Também significa mais difícil. Worst, pior. Okay. Let me help you. Let's see what's the coldest continent in the world. Deixa eu te ajudar. Vamos ver. Qual é o continente mais frio no mundo? Oh, don't worry about it. Oh, não. Não se preocupe. And some options. Biggest inset. Maior inseto. The oldest culture. A cultura mais velha. Okay. So, what's the world's highest mountain? Okay. Então, qual é a montanha mais alta do mundo? But Maya, this isn't the hard part. Maya, essa não é a pior parte. What's the hard part then? Então, qual é a pior parte? Finding a quiet place to study. Encontrar um lugar tranquilo para estudar. Okay. Listen to the sound, students. Then, that's your turn. Unit 4, track 1-27. Let's watch a movie after school. I can't. I've got a geography test. It's my most difficult class. Let's watch a movie after school. Let me help. Let me help. Let's see. What's the coldest continent in the world? Oh, don't worry about it. I'm okay. So, what's the world's highest mountain? But Maya, this isn't the hard part. What's the hard part then? Finding a quiet place to study. Now, that's your turn. Okay. Practice a lot. You can repeat. Pratique quantas vezes precisar. Você pode estar trocando as palavras em azul para ler várias vezes, modificando os vocabulários e praticando bastante. The grammar. Describing extreme. To start explaining the grammar, students, I'll pass you here. Okay. In this unit, we'll talk about superlatives, okay? Superlativos. Nós temos os comparativos e os superlativos. Comparativos, a gente compara dois. Superlativos, comparamos mais de três ou mais, okay? Tiramos de um grupo, na verdade. Ou mais. Antes de explicar para vocês o uso do superlativo, vou explicar como a gente separa adjetivos de curtos e longos, okay? We have here tall and beautiful. Olhando super simples, um adjetivo curto e um adjetivo longo, certo? Mas temos adjetivos que têm exatamente a mesma quantidade de letras e um é curto e um é longo. Então, como a gente faz para saber isso aí? É de acordo com a quantidade de sílabas, okay? Então, um adjetivo, ele tem uma sílaba, ele é curto. Duas sílabas, ele é longo. Então, a gente sabe isso de acordo com a pronúncia. Então, você pronuncia tall, tall. Eu consigo separar, eu consigo falar o tall separando. Tall, não dá. Eu separo a palavra e a pronúncia não pode modificar. No caso de beautiful, beautiful, beautiful. Três sílabas, eu consigo fazer a separação e a pronúncia não modifica. Tall, não tem como, certo? Então, adjetivos curtos, a gente usa EST. Então, eu vou fazer um acréscimo aqui. Tall significa alto. Se eu quiser falar o mais alto, the tallest, the, EST in the end, the tallest. Alto, o mais alto, beautiful, the most beautiful. Não vou estar utilizando ele aqui nessa forma. É diferente, certo? A posição dele não vai ficar aqui, okay? Então, como é que a gente vai usar? The most beautiful, certo? Então, fica como se o EST é uma abreviação do the most. Adjetivos curtos, acrescentamos o EST. Adjetivos longos, usamos o the most. Right? Vamos para alguns exemplos. No caso do old. Old. The oldest. The fastest. The hottest. The happiest. The latest. The shortest. The most beautiful. Beautiful is a long adjective. Eu não acrescento nada nele. Então, eu uso o the most antes. Não dá para fazer um superlativo sem usar o D. Que é O ou A mais. Ok? Big. Vamos para o nosso primeiro... Para a nossa primeira exceção. Lembra do CVC que a gente viu lá no passado? Ele também funciona aqui no superlativo. Então, quando a gente tem o CVC, consoante, vogal consoante, a gente vai dobrar a última consoante antes de colocar o E, S, T. Então, vai ficar... The biggest. The biggest. Easy. Também vai funcionar a mesma regra do passado. Quando for Y precede de consoante, a gente vai tirar o Y e colocar o E antes de colocar o S, T. The easiest. The most expensive. Good é a mesma regra do português. Nós não podemos falar mais bom. Então, nós falamos melhor. Good. The best. Quite. The quietest. Bad. A mesma coisa do bom. Então, a gente não fala mais bom. Né? A gente também não fala mais ruim. Então... Bad. The worst. Ou pior. Distant. The most distant. Cold. The coldest. Tall. The tallest. Smart. The smartest. Special. The most special. Long. The longest. Pretty. Prettiest. Precedir. Significado de cada um deles. Velho. Rápido. Quente. Feliz. Atrasado. Pequeno. Baixo. Bonito. Grande. Fácil. Caro. Caro. Quieto. Ruim. Distante. Frio. Alto. Esperto. Especial. Longo. E belo. Ok. Back to the unit here. To make some questions. Right? What's the longest river in the world? Like that. Like before. Então a gente usa também pra fazer perguntinhas. Eu posso perguntar pra vocês usando o who também. Who is the tallest person in your family? Who is the tallest person in your family? Quem é a pessoa mais alta da sua família? Ok? Pra responder. Meu pai. My father is the tallest person in my family. Uma resposta longa. Uma resposta curta. My father is. Ok? Who is the most intelligent student in your class? Maria is the most intelligent student in my class. Ou Maria is. Right? So. What's the longest river in the world? The Nile is the longest river in the world. What's the tiniest dog? Tiny means pequeno. The tiniest dog is chihuahua. O cachorro. O menor cachorro é o chihuahua. Some people think that Yams Beach in Australia has the most beautiful sand in the world. Algumas pessoas acham que a praia de Yams na Austrália tem a areia mais bonita do mundo. Ok? The exceptions we saw. A gente viu algumas lá naqueles exemplos. And they are also here. Elas estão aqui também. Big, CVC, dobramos a última consoante. The biggest. Pretty, the prettiest. Famous, the most famous. Good, the best. Bad, the worst. Less, the least. Less é o oposto de more. Que é menos no caso. More, mais, less, menos. The most é o mais. The least, o menos. Ok? The most expensive, o mais caro. The least expensive, o menos caro. São opostos. Alright? Ok. Complete the sentence to use the correct form of the verb in parentheses. You are going to use this? Vocês vão prestar atenção. Analisar. São adjetivos longos? São adjetivos curtos? Lembrem-se das exceções. Prestem atenção. Tem o Y. Porque quando tem o Y, eu tenho que tirar o Y. Não é? A regra do Y é tirar o Y. O bad e o good é a mesma coisa do português. Então prestem atenção nas regrinhas para saber se você vai acrescentar o EST, se você vai usar o the most ou se ele é irregular. Ok? And complete. O Vatican City is the most, the smallest. Qual é o correto? Answer the activity, please. We are going to check this in class. A gente vai checar essa atividade em sala. Ok? This one here, no. Essa atividade aqui, não. A gente vai fazer essa agora. Ok? Vamos fazer essa atividade agora. Eu quero que vocês respondam e eu checo em seguida. Ok. Now, you are going to complete using these words here. Small, heavy, dangerous and fast. And we have these animals here. Have, small means pequeno. Heavy, pesado. Dangerous, perigoso. Fast, rápido. And we have the animals here. The blue whale. So, the island taipan, a dangerous snake, oh my god. The falcon and the pygmy marm set. Ok? You are going to complete here using these adjectives. It's simple, very easy. Ok, this activity here, we are going to do now and I'm going to check with you here. Essa a gente vai fazer, eu quero que vocês façam em casa, mas eu vou checar com vocês. Ok? You have to use this vocabulary here to describe these animals. Vocês vão usar essas palavras aqui desse espaço para descrever cada um desses animais. We have small, heavy, dangerous and fast. Small means pequeno. Heavy, pesado. Dangerous, perigoso. Fast, rápido. And the animals are the blue whale, the inland taipan, the falcon and the pygmy marm set. Ok? A baleia azul, a cobra, o falcão e o sagui, pigmeu. Ok? And you have to use this vocabulary. Você vai usar esses adjetivos aqui para descrevê-los usando o superlativo. Então, a baleia azul, ela é a mais... What? Animal in the world. Então, a baleia azul, ela é a mais... É o animal mais do mundo. Então, você vai usar esses vocabulários para completar. No caso de small, para a baleia azul não daria certo. Caso eu fosse usar o small, seria the blue whale is the smallest animal in the world. A baleia azul é a menor... É o menor animal do mundo. Não estaria correto. Então, qual adjetivo seria correto para a blue whale? So, the blue whale is the heaviest animal in the world. Remember, heavy, terminado com Y, retiro Y, coloco I, E, S. Ok? Dou um tempinho para vocês. Pausa o vídeo aí. Responda que eu já volto aí, que eu já volto com a resposta. Vamos lá para as respostas? Ele é o mais rápido pássaro do mundo. And the pygmy mormsat is the smallest monkey in the world. Esse macaquinho aí, no caso, ele é o sagui, pigmeu. Ele é o menor macaco do mundo. Ok? Work in a group. Use the words in the book to talk about things you know. I want to propose you a quiz. A gente vai fazer um quiz. Eu quero que vocês façam isso. Cada aluno vai fazer para mim cinco extreme places or extreme things. Vocês vão fazer cinco pesquisas para mim. Vocês vão usar três alternativas, ok? É um trabalhinho de casa para quando a gente voltar com curiosidades para a sala de aula. O que vocês vão fazer? Vocês vão pesquisar curiosidades usando o superlativo. Por exemplo, quem é o homem mais alto do mundo? Você vai pesquisar lá. Vai aparecer o nome dele. Você vai anotar o nome. E você vai inventar dois nomes para colocar como as outras duas alternativas. Ok? Coloque nomes parecidos. Ou nomes tão estranhos quanto. Para não ficar muito diferente. Qual é o menor animal do mundo? Aí você coloque a resposta correta e invente mais dois outros nomes. Que sejam parecidos ou similares. Que é para os seus colegas não descobrirem. Porque na volta, aí você vai mostrar suas curiosidades. Você vai fazer as perguntas. What's the smallest animal in the world? E você vai dar as opções. A, B, C. E os seus colegas vão tentar descobrir essas curiosidades que você pesquisou. Ok? Então, que tipo de curiosidades são essas? Qual o menor animal do mundo? Qual é a menor cidade? Qual é a pimenta mais ardida? Qual é a cidade mais perigosa? Qual é o menor... Qual é o menor homem do mundo? Esse tipo de pesquisas aí. Sejam bem originais. E usem o superlativo aí. Cinco para cada aluno. E eu quero três opções de respostas. Ok? Uma correta e vocês vão inventar as outras duas. Alright? Good job. Have a nice day, students. And see you next class. Bye! Bye! Bye!